Música 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 Todo mundo que eu vou fazer o reclão do trânsito do diário, não é, velho? Apaga as luzes aí, meu senhor. Apaga as luzes. Tô de calma. Apaga as luzes aí. Cadê o de calma? Aí, a manterinha no celular, todo mundo. Enquanto não acender, não volta a cantar. Pode acender. Pode acender. É assim, tem que ser puxa. Todo mundo que eu vou fazer uma firmagem bonita, todo mundo que a gente vai, eu vou ouvir toda hora. Vamos, gente. Sente o celular. Vamos. 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 Vamos lá. Eu não vou, hein. Eu não vou. Mas o caso disso é reino. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. E mesmo que eu sofra sozinho, não vou seguir no meu caminho. Essa bandida já não me engana. Mais uma. Eu não vou. E mesmo que eu sofra sozinho, não vou seguir no meu caminho. Essa bandida já não me engana. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Obrigado. Obrigado pela colaboração. Tchau. Tchau.